Uma boa sugestão para a temporada natalina. O Olivas de Gramado apresenta o espetáculo O Artesão e a Bailarina. Celebrando cerca de cinco anos em dezembro, o Olivas de Gramado marca o ano de 2023 com a primeira temporada de Natal do Parque, pensada especialmente para o público infantil. De 15 de novembro a 14 de janeiro de 2024, diariamente os visitantes podem assistir ao espetáculo O Artesão e a Bailarina, um conto de Natal no Olivas de Gramado. A atração tem como personagem principal Leonel, um talentoso artesão conhecido por suas esculturas incríveis e que tem o sonho de dar vida à sua amada bailarina, Olivia, a quem encontra apenas em seus sonhos. Para saber mais, acesse olivasdegramado.com.br